Fala aí galera! Pra quem não me conhece, eu sou a Sara Gontijo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui desse canal Hoje é dia de comida mexicana Se você nunca comeu Aproveite então porque Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas Que tem lá no restaurante mexicano Pra quem não sabe, eu sou de Goiânia E como estávamos indo agora, jantar E comer, eu falei, por que não gravar? Porque muitas pessoas nunca foram Não sabem como que é, como que funciona certinho E nem o que que tem pra comer Em restaurante mexicano, né? Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo Deixa um comentário aqui pra mim Se você já foi ou não, o que que você mais gosta Ou o que que você não gosta Também, e é isso, vambora Porque nós já estamos aqui atrasados Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Gente, o lugar que a gente veio aqui foi esse daqui Olha lá, a esquina Vou mostrar pra vocês ali dentro Como que é Mas aqui é bem bonitinho Bem aconchegante, tá vendo? Gente, isso daqui é uma entradinha Que vem, tem esse feijãozinho aqui Esse do lado é um guacamole E aqui vem uns atrasinhos e tal E aqui, ó Gostoso? Bom Gente, esse próximo aqui é uma taquita de machata É com carnes de sol Pessoa experimentando ceviche Pela primeira vez Esse daqui é o ceviche, tá gente? Ah, ele é cozido no limão Bom? Gostou? Delícia Gente, esse daqui é um burrito de frango E esse daqui eu esqueci o nome Mas é de carne de vaca mesmo E tem queijo, tem tomate Comentando essas coisas Tem pão, tomate Gente, esse daqui ele é um sombreiro mexicano Tem tequila, vodka, suco de limão, suco de maçã, licor Eu pedi também esse daqui, ó Esse daqui, gente É o La Esquina Caliente Acabei de experimentar E é muito bom Vale super a pena Tem algumas coisas aqui de norango Kiwi, maçã verde E tequila, né? E esse daqui são churras Churras Vitor, o que é isso daqui, Vitor? Isso aqui é? É Churras Churras Churras? É o carro de churras Gente, e esse foi o vídeo de hoje Lá tem vários outros pratos Porém alguns com os mesmos recheios, né? Quase a mesma coisa Mas, é... Muita coisa eu não mostrei Então se você quiser conhecer Foda aqui de Goiânia Vai lá Que pelo menos eu gosto bastante dos pratos de lá Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostarem de vídeos assim Deixem aqui nos comentários pra mim Deixem sugestões que eu posso ir em outros lugares aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Que amanhã, pois tem vídeo todos os dias Música 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 Música